Excelente no Senhor Presidente, pacotou a palavra. Não havendo quem quiser se fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Não havendo discussão para votação, os conselheiros e o conselheiro tiveram de acordo. Permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a hora do expediente. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiros do Instituto, Dr. Alberto. Muito bem, senhora Miriam, eu quero estar fazendo o curso do Ministério do Instituto dos Transatisos. Luiz Nili, a Vossas Excelências, da Universidade do Instituto dos Transatisos, do Instituto dos Transatisos, do Instituto dos Transatisos. É que temos valor ainda do restituto do Instituto dos Transatisos, do Instituto dos Transatisos, do Instituto dos Transatisos. Para que, Vossas Excelências, duvem regular na palavra de direito, né? O Instituto dos Transatisos... ...opinamos pela regularidade do termo da permissão de uso do teatro de autódromo. Em discussão? Serve a discussão, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua a vossa excelência com a palavra. Sr. Presidente, depois é superfície, continuamente, é superfície, será? Para relatar pela ordem, já dando as boas-vindas à nossa sessão, Conselheira Maria Cleide, ou a senhora... Posso poder desinverter a pauta? Claro, Conselheira, claro. Então, para relatar pela ordem, a Conselheira Institutora Ana Raquel. Sr. Presidente, Sra. Conselheira, Sr. Conselheiro, doutor, membro do Ministério Público de Contas, Sr. Presidente, eu também só tenho na pauta hoje atos de pessoal. Na verdade, encaminhei aos gabinetes todos o ofício com a relação de atos para serem relatados. Foram 60. No entanto, eu vou ter que retirar de pauta quatro desses processos que constam no ofício, inclusive, mas eu vou fazer o destaque, que são os processos 15681 de 2017, 6471 de 2017, e 1984 de 2019 e 304 de 2018, porque eles saíram com incorreção nos nomes. Então, fora esses quatro, eu coloco para deliberação os outros 56 processos, todos eles pelo registro, fazendo constar que todos eles são aqueles casos em que o registro se dá com a ressalva por conta de se tratar de servidores estabilizados após a emenda 19, Sr. Presidente. Antes de passar ao Ministério Público, eu gostaria que a mesa registre, então, a retirada de pauta da conselheira substitutora Ana Raquel. Com a palavra, o Ministério Público. Sr. Presidente, o Ministério Público reteram os pareceres ofertados nos autos e opinamos pelo registro. Em discussão? Encerro a discussão, subito a votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua, V. S. Com a palavra. Minha pauta era só isso mesmo, Sr. Presidente. Sr. Presidente, V. S. Se quiser, se não, eu posso relatar depois. Já pode, então. Posso relatar, Presidente. Com a palavra para relatar pela ordem da conselheira Maria Cleide. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, Sra. Conselheira, membro do Ministério Público, que é a oficina esta corte. Presidente, eu estou a relatar, de início, é um total de quatro processos. Todos eles tratam de descumprimento das obrigações dos gestores, junto a este tribunal, e todos pela prescrição. O primeiro é o processo TC de número 13-260, de 2014. Esse é do Sr. Veridiano Almir Lira Soares, gestor da Prefeitura Municipal de Feira Grande, ele deixou de enviar, no prazo, a quinta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de setembro e outubro de 2013. O segundo processo TC de número 13-668, barra 2014. Esse é da Sra. Ana Maria Melo Porto, gestora, à época, do Fundo Municipal de Saúde de Feira Grande. É referente ao não envio da sexta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de novembro e dezembro de 2013. Tem também o processo TC de número 13-689, barra 2014. Do Sr. Veridiano Almir Lira Soares, gestor da Prefeitura Municipal de Feira Grande, referente ao não envio da sexta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de novembro e dezembro de 2013. E, por último, o processo TC de número 16-631, barra 2014. É do Sr. Tony Ricardo Oliveira Costa, gestor da época do Fundo Municipal de Educação de São Braz, referente ao não envio da quinta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de setembro e outubro de 2013. Então, desta forma, presidente, embasado nos dispositivos legais pertinentes da matéria, agradecido pelo reconhecimento das prescrições em comento, considerando a edição da fórmula 1 deste tribunal, que esse resultado ciência aos gestores citados, pela remessa dos processos aos concontas, e, finalmente, pela publicação das presentes decisões do Diário Oficial Eletrônico deste tribunal. É assim como voto, presidente. Sr. Presidente, o Ministério Público opina pela incidência da prescrição em todos os processos relatados pela Conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerra a discussão, subito à votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continuo, V. Exª, se é uma palavra, senhora. Na sequência, presidente, eu tenho a relatar um total de dez processos, todos eles tratando de aposentadorias. No caso aqui, todos os servidores que são do órgão previdenciário, órgão de previdência. O primeiro é o processo TC de número 1154, barra 2015, da servidora Eleide Pimental da Rocha. O segundo processo TC de número 1334, 2017, da servidora Foraci Santos da Silva. Tenho também o processo TC de número 1376, 2017, da servidora Maria do Socorro Lopes de Oliveira. O processo TC de número 1396, barra 2017, da servidora Maria Isabel Correia de Lima. O quinto processo TC de número 4697, de 2016, da servidora Terezinha dos Santos Barbosa. O sexto processo TC de número 11221, de 2016, da servidora Roseli Siqueira Pinheiro. Tenho também o processo TC de número 11335, barra 2017, da servidora Maria Aparecida da Silva Santos. O oitavo processo TC de número 13656, barra 2018, da servidora Giselda da Rocha Santos. O processo TC de número 13956, barra 2018, do servidor Jailson Alves da Silva. E, por último, o processo TC de número 16531, barra 2017, da servidora Arlete Torres dos Santos. Diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de apresentadorias, em conformidade com a aliação vigente, bem como os documentos, bem como a documentação constante nos autos, considerando que se encontram presentes os preceitos legais estabelecidos na matéria, encontrando-se em condições de merecer a apreciação desta Corte. Desta forma, trago os mencionados processos para análise dos membros desta Segunda Câmara, ao tempo em que opinam pelos registros das respectivas aposentadorias. Assim como voto, presidente. Com a palavra do Ministério Público. Se apresente, o Ministério Público opina pelos registros dos atos relatados pela Conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerro a discussão sobre a meta-votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua a vossa excelência com a palavra. Presidente, tenho a minha pauta esgotada. Muito obrigada. Obrigado. Para relatar, portanto, os processos que iniciam com o 23º nº 4001, de 2015, trata-se de um contrato da companhia de abastecimento responsável do seu Rio de Alencar. Trata-se de análise de contrato de locação de imóvel entre a companhia de estalinhamento de água do estado de Alagoas e o Sr. Francisco Patrício da Costa, destinado ao funcionamento do núcleo de atendimento da Casal, no município. do contrato, R$ 370,00, com vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. O processo administrativo que remetiram ao Ministério Público de Contas, que lá no Parquê, teve o parecer de número 323, de 2019, da Lava do Procurador Pedro Barrosa. Esse é o relatório com a palavra do Ministério Público. Sr. Presidente, V. Exª, se eu poderia repetir o número do processo que eu identifiquei aqui? É 7401. 7401. Sr. Presidente, reiterando o parecer afetado nos autos, o Ministério Público entende que o contrato obedeceu aos ditames legais, quer dizer, dispensa a licitação, é isso? Ou que não dispensa? Enfim, é que toda a contratação em si, tendo em vista que a localização e instalação do imóvel, era que melhor atendia ao interesse público. Naquele momento, o Ministério Público opina, reiterando, pareceu afetado os autos pela regularidade. Verificamos também aqui, seja do que se manifesta o Ministério Público, que o contrato se encontra revestido em todas as suas reformas legais. Voto, então, no sentido de votar pela regularidade do contrato administrativo que ajudou o contrato de locação da Companhia de Abaixo Medial e do Sr. Francisco Patrício da Corte. Assim como o voto. Tem discussão? Encerro a discussão, subito a votação, se tiver de acordo, permaneça com o comissão. Aprovado. Passo a relatar o processo terceiro de número 11.712.2015, do Fundo Municipal de Educação de Palestina, responsável da Sra. Eliane Silva Barbosa, tradução, aplicação de multa. Compuscando os autos, observei que não há um indicativo de dano ao erário, existindo somente o descumprimento do calendário das obrigações, ou seja, a propriedade administrativa, que seja ali a aplicação de multa por parte dessa corso de conta. No compuscado dos autos, verifiquei que a Sra. Eliane Silva Barbosa assumiu a gestão do município em 15 de maio de 2014, conforme termo de posse inserto nos autos de Folha 12. Na adigência interna do cicatron contábil, restou consignado que o responsável pela remessa seria o Sr. Geraldo Joaquim de Carvalho. No corpo destacar, que do fato gerador da aplicação, se verificarmos o novo gestor, até o presente data, observa-se o recurso de mais de 5 anos, assim, seria fulminado pela prescrição, conforme o Suma 01, dessa Corte de Contas. Neste caso, entendemos que o processo é ser arquivado e o novo gestor não seria mais alcançado pela prescrição. Assim como o voto com a palavra, o Ministério Público. Sr. Presidente do Ministério Público, reitero o parecer para todos os dados, opinando pela ilegitimidade passiva, e tendo em vista também que, após o parecer ministerial, decorreu mais de 5 anos, o Ministério Público também entende pela excelência da prescrição em relação ao gestor legítimo. Em discussão? Encerro a discussão, submeto a votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Por terradeiro, cinco processos, todos eles do ex-gestor da Secretaria de Estado da Saúde, o Sr. Alexandre de Mello, que veio a falecer. Portanto, seria alcançado pelo contrato ser arquivado. Seria, então, os contratos de número TC 3399-2013, como disse a Secretaria de Estado da Saúde, todos, inclusive, do FUNCONTAS. O contrato TC 3402-2013, também, o mesmo gestor da mesma Secretaria, o contrato 3409-2013, o processo TC, não contrato não, os processos FUNCONTAS, 3415-2013, o TC 3414-2013, também FUNCONTAS. Todos esses, do ex-secretário Alexandre de Mello, que veio a falecer, portanto, arquivado, conforme o entendimento, consolidado dessa Corte de Contas. Com a palavra, o Ministério Público. Eu preso, o Ministério Público, opina pela, relativamente, razão do falecimento do gestor. Em discussão? Encerro a discussão, submeto a votação, se estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Encerrado o expediente, passamos as explicações pessoais e eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente e convocando a todos para a próxima, em horário regimental, desejando uma boa semana do trabalho a todos. Obrigado. 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 Obrigado.